Fado, olha ó, a primeira, ei lom, ei lom, aí ó, pronto, tá vendo, não é, não é, olha aí ó, Rogério, Rogério, não é verdade, tomar uma, gaso, rapaz, só usar de gaso, 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 olha aí ó, eita, vai por cá, viu, tomando uma, viva as crianças e Nossa Senhora Aparecida aí, tchau, obrigado.